Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É, é, vem, vem pedindo, vem pedindo É gente, sai Errade caramba É, é, vocês ficam olhando o adversário Errade caramba Tomamos dois gols assim Vem, vem ali Vai 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 ali eliminating Virão, virão, virão Virão, virão Fogo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tem que aproximar para jogar Vem com ele Vem com ele Sai, sai, sai Vem com o dono Vem com o dono Vem com o dono Vem com o dono E aí, calma, calma! E aí, 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 calma! Calma, calma! Dá-me passar um monte de pedra nesse daqui, vai! E aí, e aí, e aí! E aí, Pedro, Pedro! Pedro! Vem! 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 O Dani largou! Sai, Alisson! Sai da bola! Vem! Vem! O Dani largou! É você ou ele? É você ou ele, pô! Alisson, bala linha! É um gol, é um gol! Pedro! Vai fazer um gol! Vamos! 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 Tem alguém sobrando, vem! Vem! Ô, Pedro! Pega lá! Pedro! 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 Bate lá! Pedro! Vem aqui dentro! Vem, Murilo! Vem! Onde?! Onde? Pega lá! A gente, você saiu! Ah! É isso aí! Vai! É isso aí! Rafa, o rosto! Vem, vir, sozinho! Aí! Vamos lá! É isso aí! Ó o trão que tá certo aqui ó! Não se desaga pra desistar! Aí ó! Subiram dois na mesa de um lugar aqui ó! Repete o lado, né? Vem cá, vem cá! Vem cá mais! Vem cá mais! Vem cá mais! Vem cá! Vem cá mais! Trânde aqui! Trânde! Trânde aqui ó! Foto dacriptions! Passe a pessoa! Tinha se 다들 ali ó! É isso aí? Vai lá! Alves! Será que é por uma paz da flaga? A gente pode ficar com cinco pontos. Ei, ei, ei! Vai lá! 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 Renato! Renato! Vem! 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 Renato! Renato! Vem! Renato! Renato! Sai lá! Ei! Inverte aqui! Vamos lá! Vai lá do outro lado! Deixa o camão aqui! Tá! Vai lá! Vem! Procurar quem tá aí vindo! Vem! 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 Vai, vai! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.